Olá, gente boa! Tudo joinha com você? Eu espero que sim! Eu sou Marcílio Barros e você está no canal Recanto Olibar Comunicação e Cultura. No conteúdo de hoje, eu trago você para uma breve viagem de 17,7 km de Bertolinha, Piauí, a Sebastião Leal, no Piauí, via BR-324. Vamos a uma conferida como está esse trecho desta BR. Solta a vinheta e vamos ao vídeo! Vamos ao vídeo! Aqui na plaquinha de Sebastião Leal, 12 km. Só que vindo ali do centro de Bertolinha, é 17,7 km. Olha, a primeira impressão aqui não é legal, porque aqui é uma BR, né? Uma BR, que diga-se de passagem, muito utilizada pelo pessoal do agro, né? Que vem as carretas, né? Carregadas de soja, milho, algodão e usa muito esse trajeto aqui. Que a proposta do Sebastião Leal, destaque em grandes quantidades de fazendas, fazendas a perder de vista. E no conteúdo de amanhã, se Deus quiser e permitir, nós vamos destacar a cidade de Sebastião Leal. Agora vamos para essa viagemzinha rápida, cerca de 20 minutinhos de viagem, se a estrada estiver toda, pelo menos, deste jeito aqui, né? Mesmo sem sinalização, mas se não tiver buraco, dá da gente fazer em 20 minutinhos aqui para Sebastião Leal. BR-324 Que liga Bertolinha a Sebastião Leal. Vamos lá para Sebastião Leal. Gente boa, como você pode observar, o cenário é extraordinário, viu? O cenário é muito lindo, viu? Mesmo seco, já que a gente vê indícios de queimadas que já aconteceram aqui recentemente. Mas, o cenário é muito legal, viu? Bacana mesmo, ó o carretão aí. Levando o progresso do estado do Piauí e do Brasil. Bacana, viu? Lindo o cenário. Até porque, quando você grava um conteúdo que aparece nuvens no conteúdo, aí, meu amigo, é lindo demais, viu? E é uma belíssima manhã, de segunda-feira, que esse conteúdo está sendo gravado. Agora, são 6h41 da manhã, 25 graus aqui na região de Sebastião Leal. Dia 28 do 8 de 2023. Estamos destacando a BR-324, que liga, perto a linha, a Sebastião Leal, no Piauí. Olha que espetáculo, viu? Lindo demais, viu, gente? Muito bacana mesmo, viu? Esse Piauízão é lindo. E essa região é muito próspera. As fazendas aqui são a perder de vista. Ó, e aqui, ó, você já vê fazenda. Aquilo branquinho que você está vendo aqui, ó, à minha direita, é tudo gado, ó. Fazenda de gado. Só que... O forte aqui da região não é nem tanto a pecuária. É o agro mesmo, né? No sentido de fazendas e grãos, né? Mas olha o tanto de boi aí, ó. Nessa fazenda. Antes de chegar em Sebastião Leal. Viu? Coisa linda, viu? Um espetáculo. Eu não quero blefar, não. Mas... Eu digo que tem mais de mil de... Mais de mil de cabeça de gado aí, viu? Nessa fazenda. Vamos tocar pra Sebastião Leal. Olha, gente, que cenário espetacular. Esse pé amarelo aí, ó. Olha que coisa linda, viu? Lindo demais. Mas... Eu gosto dessa região, viu? Eu já vim fazer um casamento aqui, celebrar um casamento aqui, da filha de um amigo meu. É do meu amigo Noel Carlos. E foi numa... Uma propriedade aqui, num sítio. Muito legal. Muito bom mesmo. Inclusive, eu até gravei o conteúdo, né? Você pode encontrar aqui no canal Recanto Oliva, o conteúdo eu fazendo, celebrando esse casamento. Gente boa. E assim, você ficou conhecendo o trecho da BR-224 que liga Bertolinha a Sebastião Leal. A estrada está sem sinalização. A estrada está precisando de sinalização, mas dá de você andar bem aqui na BR-224. Então, show de bolona. Fortíssimo abraço e até amanhã, evidenciando a cidade de Sebastião Leal, no Piauí. Valeu mesmo por estar aqui no nosso canal. Muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado por deixar o like. Muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos. Valeuzão. E até amanhã, em Sebastião Leal, se Deus nos permitir.